Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje aqui pra avisar vocês, esse vídeo vai ter o sorteio dessa mina da FlipTigerTooth que a Gabi deu aí pra gente, uma dessa daí. E no vídeo de ontem saiu o sorteio de uma FlipDoppler, cara. Bora lá, comente lá, assista o vídeo, comenta a hashtag que é escondida no vídeo pra participar do sorteio aí da FlipDoppler, beleza? Tem que assistir o vídeo e deixar o like. E mano, é o seguinte, nesse vídeo é o sorteio da FlipTigerTooth, tem uma hashtag escondida do mesmo jeito, boa sorte a todos, tem que bater 400 views a meta que a Gabi colocou. E comentem aí, agradeçam a Gabi pelas facas que ela deu aí pra sortear. É isso, guys, bora lá, boa sorte a todos. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo nativo aí, cara. Utilizando ele, você vai além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins. E pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o access connect no link e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já sendo um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link. Além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Talon fade, nem fuder não. Talon fade, quantos que é a talon fade? 850! Eu confio, caralho, eu confio, caralho. Aí você tem uma luva, mano, ela tem uma luva vício, ela tem uma luva vícios, que vai... Mano, 1.800! Caralho, mano. Só essa abertura aqui, era um vídeo, Dani. Cadê o negócio de clipar, panda? Mano, que dá F5. Porra, mano. Clipa, caralho. Tirei a fade, velho. Melhor drop. Tamo com quanto já? 7 mil. Ela tá com o que ela depositou já, porque, guys, isso daqui tudo em faca, fora do site, você tá ligado que vai dar 8 mil, né, Gabi? Só isso daí fora do site, por causa dos overpays. Vou dar um exemplo pra vocês, guys. Pausa 1 minuto, Gabi, não abre ainda. Vou dar um exemplo pra vocês, guys. Ela tem ali uma talon fade. Essa talon fade tá falando que é 800 dólares. Na verdade, essa talon fade é 871, mas a chance de vir uma Star Trek Pactoria é mais alta ainda. Então é 70 dólares de lucro. Todas as facas... Só que, claro, quanto mais caro a faca, menos overpay vai vir, tá ligado? Tipo, nessa faca é 20, na outra faca é 50, 30, 50. A flip doppler é 250. Então, tipo, vai dando overpay uma por uma, entendeu? Caralho, deu muito bom, velho. Que isso. Passa uma calinha. Vamos ver uma caixinha pra te dar uma brincada. Abre... Abre Magic. Magic? É, deu bom pra você. Primeira vez que eu vi dando um bom pra alguém essa caixa. Vou abrir mais 10 Magic em modo rápido. Cadê? Nossa! Nossa senhora! Ai! Nossa! Ai! Caralho! Não, nunca façam isso, mano. Ela deu forte. Eu nunca mais abro essa caixa na minha vida. Eu falei aquela hora. Caralho! Nossa! Gabi, dá pra você tentar pegar esses skins e tentar no upgrade, tá ligado? Ah, sim. Puts. Sorry, sorry. Gabi, se você transformar esses 811 em skins, você vai sair com um profit muito bom de 4. Você vai sair com um profit de quase 8 mil reais, pelas minhas contas. Vou abrir 4 milknife. Mais uma talon? Ursos fade. Imagina, velho. Imagina, vem a skeleton, velho. Tiger Tooth? É. Tá. Depende. Depende. 400. Perdi. Mas deixa aí, deixa aí. Tá bom. Tá bom. Perdeu um pouco, mas você tá no profit, então... Sim. O que é faca, eu recomendo você tirar. Tudo que é faca, eu recomendo você tirar. Vamos fazer agora aqui um... Pintar tirar aqui uma carambit. Tirar uma carambit... Vou fazer, Melk. Relaxa, vai ser um milho desse. Eu tô tirando essa carambit dopla aqui. Eu confio. Veio. Veio, caralho. Mais uma carambit dopla. Full profit. Full profit. Full profit. Quanto você tem no inventário? 7.700. Com os itens sendo mais caros, vai ter uns 8.200, 8.300 ali. Deposou 7.100. Vai tirar uns 8.200. Vai tirar 6.000 reais a mais, praticamente, cara. Vai ter coisa que eu não vou tirar. Vamos ver se eu já vou tirar isso aqui. Já puxa a dopla também? Exatamente. Pera aí. Essa nômade pode vir com teia. Ó, a Slaughter, a Tiger Tooth, a Doppler. Nossa, bode. Já ganhou duas talons, é isso mesmo? Ó, Gabi, essa luva é legalzinha. Você não tem essa luva. Só pra testar. Dá pra falar que tem no inventário? Exatamente. Cadê a Blaze, né? O Blazezinho, cadê? Na esquerda. Aqui, eu vou tirar a Blaze. O que mais que eu tiro? Baioneta. Nossa, mas essas baionetas. Eu vou tirar... Opa. Essa talons, water. A luva, a de 280 ali. Essa é a Skeleton. Cadê a Butterfly dos inscritos? A Flip também. Ih, a Butterfly não tem, guys. Ah, tem outra Butterfly ali, ó. Ah, a Butterfly. Pergunta pra eles qual que vocês querem dessa daqui. É que vai... Qual dessa daqui? Guys, vocês querem... Ó, sobe ali. Vocês querem Flip, Tiger Tooth ou Butterfly Urban Mask? Lembrando que a Butterfly é veterana de guerra. Fala no chat aí. Eu, se fosse vocês, eu escolheria a Flip porque ela vale 230 dólares. Escolher a Butterfly é prejuízo, vocês que sabem. Flip, 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 Flip. Flip ganhou. Tá, tirei ela duas já. A Tiger Tooth, a Bayoneta Tiger Tooth. Essa aqui que eu não tenho. Cadê a Bayoneta Tiger Tooth? Ali em cima. Pô, chegou a Talon Feige, olha lá. Já chegou, já chegou um monte de item. Cadê? Ah, tenho... Tô com duas dessa aqui. Tira as duas, Gabi. É 400 dólares, não compensa isso, tá? Deixa eu tirar essa aqui. E não tá dando. Tá, vou tirar uma Bayoneta. Tirar essa estileta, essa estileta aqui também. Mano, é tanto item. Tá dando erro em tudo. Tá dando erro em um monte porque você tá solicitando muito de uma vez. Tem que aguardar, vai solicitando um pouquinho, entendeu? Vai lá, vai aceitando o que já tem. Lembrando que você não pode ter mais do que 30. Se chega em 33, você entrava. Star Trek Factory N1. Mano, veio 1.100 dólares. 1.000... O que que eu falei pra vocês que sempre vem mais caro? 1.159 dólares. Cara, ela tá 100% fade. Mentira. Tá 100% fade. Puta que pariu. Cadê? E 0.04. Cadê? Cadê? Moça, moça, moça. Ela tá 100% fade. Eu tenho certeza absoluta. Pera aí. Aceita a Karambit. Karambit God pra caramba. 3.200. Mano, ela pegou uma Karambit de 800 dólares. Tem chaminha atrás. É a 420 essa aqui, paterne. 420 é a chaminha, né? God. Overpayzinho. Linda. Aceita tudo, Gabi. Você sabe em campo? Aceita tudo, não importa. Outra Blaze? É a mesma. É a mesma. Então vai que vem double. 002 essa flip. Tá boa, hein? God, mano. Tá bonita. Não dá o F5 aqui na página. O sonho de todo mundo é a página de ultraw da Gabi. Meu sonho. Uma só tá excelente. Olha, ele dropou. Alguém dropou. HK dropou. Ele não vai conseguir tirar, provavelmente, porque você já tirou. Puxa aí, ó. Baioneta Tiger Tooth. A Flip Doppler. Pera aí, estileta. A Flip Doppler dos inscritos também. Tem uma Talon Slaughter lá embaixo e a Luvinha Pio de Tess. Ali, bonitona, amarela. Essa Luvinha é bonita. Você que tem skin amarela? Aqui temos quanto ainda? 5 mil, caralho. Gente, mentais. Você vai ter que tirar tudo, Gabi. Isso aí no Profit. Mano, eu tenho certeza que ela tá 100% fade. Isso aqui. Olha como que ela tá. Depois a gente olha naquele site lá no Blast King, tá ligado? 88% fade. 88% fade. Nossa, não tá 100%, mas é linda, cara. Mano, ela... Guys, mostra a sua luva vícios. Mostra a sua luva vícios. É que eu olhei ela assim, não parece que tá 100% fade. Sim, é que talon. Mostra a sua luva vícios aí pra eles. Isso aqui é um fade 1. Gabi? Caralho. Gabi, você tá com meio milhão de inventário? Sim, um pouco mais, na verdade, que eu conto nas escrituras, cara. Que isso? Eu acho que ela tá com 100 mil, 150 mil. Não, ela tá com meio milhão, filho. Na semana que vem, ela tá com um milhão. Ué, ela tá quase chegando o guizinho, então, ué. Ah, relaxa. Até ano que vem, a Gabi vai ter um inventário mais caro. Não tô com a sentença, Slaughter. Relaxa que daqui a pouco mandam trocar. Puxa as duas Tagertuffes, Gabi. Depois do inscrito. Puxa as duas Tagertuffes, que essas duas baionetas vai vir em 500 dólares. São 100 dólares de profit em cada baioneta. Querem ver no jogo? Vou mostrar no jogo? Vamos, não sei se vai travar no desk. Essa daí foi a AK que ela pegou hoje no site, ó. Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver. Boa qualidade. Não mostra nada mais, porque o resto fica com o vídeo de inventário. Olha, nossa. Nossa, tá muito linda essa paca, cara. Mano, mostra a sua luva vício, Gabi, pessoal. Só vício, não mostra mais nada. O vídeo eu vou tampar. Não, me preencha a minha. O cara mentiu o nome. Trollou o cara. Trollou o nome. Exatamente, mano. Trollou pra Nayors. Caralho. Veio bonita. Tama Gold. Veio bonita. Tama Gold, olha aqui. Sim. Bonita. Tama Gold, hein? Nossa, tá bonita, hein? Cara, me deixa o dólar. Nossa, mas tá feinha aqui, só. Sei que eu vou vender errado. Mas é boa pra trader, né? É bom pra trader. Nossa, tá linda. Tá linda, cara. Qual float? Sei. Sei não. Tô saindo de um cão. O que que é pra mostrar? Ah, a vícios. A vícios. Muito bonita. Olha a vícios. É linda essa cara. Só a vícios. O resto eu vou tampar no vídeo pra mostrar só no vídeo de... Olha o que ela tem pra combinar com essa... Com o fim de gás. É pouco usada. Essa daí vale o carro, tá ligado? É o que, Gabi? 4 mil dólares? 5 mil dólares? Sabe isso aí? Ah, sim. Por aí, 5 mil dólares. É. Eu não lembro também o dia que você tirou. Vamos ver aqui. Ô, Dax, meu dinheiro é dela, cara. O dinheiro não é de pedir um parente dela, não, cara. Não fala o que você não sabe. Caralho, zero, zero, nove. Flush, tio, raro. God pra caralho. Opa, não precisa ser... Vem com peia? Não, né? Não, mas... Compensa aceitar, não importa. É profite, tá vindo mais cara. Mano, tudo que ela tirou, compensa ela aceitar. Todas as facas, porque vem mais cara. Todas, todas vêm mais cara lá. Sim, todas vêm mais cara. Literalmente todas. Ó, dá pra você abrir uma caixa de conduzir, hein, Gabi? Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui ainda. Cinco mil caralho. É, tira tudo que você tá no profite. Não compensa vender. A Skeleton. Aqui, isso aqui eu não tirei ainda. Aqui também. A Skeleton que eu não tenho. Agora eu tenho, foda-se. Tem a Luvinha lá embaixo. A Casey Harnett que vai vir em bludinha, eu tenho certeza. Ainda tem mais coisa pra baixo, mas meu Deus do céu. Tá travando até. Eu sei. As Tiger Tooth vêm 510 dólares, tá, Gabi? Solicita tudo pro Tiger Tooth, tá muito mais cara. Tá tudo dando erro. É, tem por causa que tá solicitando muita coisa. Demora um pouquinho mais. Se não tiver, eles vão mandar trocar. Se uma coisa deu, ele solicita outra já. As Gamma Dobla, a gente tá ligado que compensa, né? Tem chance de vir em phase 4, cara. As Gut. Você que pode vir na Herold. Exatamente. Só não pode solicitar. Se quando você solicita duas, eu não tenho tempo, se ele dá erro, tá? Ele meio que bloqueia isso. Essa vaginha... Ó, outra faca que você não tem, Nômade. Solicita ela. Sim. Nômade, eu... Cadê aquela lá? Eu solicitei uma, mas não solicitei. Não, aquela lá era outra faca. Ah, tá. Deixa eu solicitar. Ah, sim. Eu vou deixar essa Nômade aqui, então. Cuidado que você tá vendendo bastante dinheiro. Nossa, eu tô vendendo essas facas feias. É que é o Profit. 1.000 dólares. Chegou a Flip. Chegou a Tala. Tá, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu estou vendendo e não. Se eu tenho uma dela, feia pra caralho. Se eu usar skin assim, eu vou deixar fazer contrato pra brincar. Se eu vou vender. Eu vou tirar uma Flip. Lory, que é uma montanha. Tira essa Gantt Black Moon Elite por lembrança. Lembra que foi a primeira Gantt que você teve? Sim. A da Básco Steel compensa também, tá? Você lembra que você tirou uma dela hoje e veio 300 dólares? Ela é 70 dólares mais cara. Nossa, isso aqui? É. E a Mel War que você falou que você ia tirar, vou tirar. Deixa a Tagertooth por último, porque só não vende ela. Porque ela vem muito mais cara. A Tagertooth já aceitou, hein? Ah, não. Não, tem duas. Baioneta, tem duas. As duas vêm 100 dólares mais cara. Tem duas? Sim. Se mandar trocar, você profita mais ainda. A Gantitinha cegou. Fiz de teste de... Boa, veio mais cara. God. Veio mais cara. Veio mais cara. Tá ótimo. 2 mil reais, 300 dólares. Era pra ganhar 1.800. 3,3. 3,3. Tá linda. Cada round joga uma faca. É bem isso, né mano? Cada round jogar com uma faca vai ter que ter jogado essa partida pra usar todas, tá ligado? Lembrando que vai ter sorteio de uma headline pra quem tá na live agora, hein guys? Tem dois sorteios de duas facas de 200 dólares, cara. Que a Gabi deu. Tudo que vocês vão ter que fazer é passar o vídeo pra um amigo, divulgar o vídeo aí, nada demais cara. É 400 mil, cara. Ela colocou uma meta super baixa ainda. Se fosse por mim, a gente colocava 10 mil de meta. A luva não veio, a Harid. Pô, mas pensa comigo. Quem já viu alguém depositar 10 mil dólares do bolso aí no YouTube do CS Bonet? Do bolso. Do bolso. Bom, acho que ficou vindo dessa aqui, né? Se os três dá pra fazer contrato. Se eu fosse você, eu tiraria. É nova de fábrica. Tá ligado que depois você quiser fazer trade é bom. Item assim é bom, Gabi? Que se você quer pegar uma butterfly safira, não quer? Opa. É tudo bom pra trader. Ó, Continente Bridge. É bonita, pode tirar. Fio de teste pra cima não tem desgaste. Não acho bonita. Tira uma Orion. Ah, é verdade. Exatamente. Deixa eu passar com a Casey Harding. Uma, 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 até mais uma melhor. Evan Blue Jane. Essa M9 Break to War tem pouco usada também, pode tirar ainda. Caralho, eu vendi. Cuidado, você já, ó, você tá com 1.700. Você já saiu, você não tá no lucro mais, hein? Relaxa. Opa, veio. Nossa, tirou uma. Nossa, mas não tá vindo, eu não sei porquê. É porque essa pessoa tá com duas, tem que esperar um pouco. E alguém, o HK deve ter tirado um monte dela agora, tenho certeza. Ó, já já ela começa a mandar trocar. Essa aqui vai trocar. É que ela vendeu, por isso que tem mil do olhinho. Credo, 400. Ah, tá. Dá dois notas. Estileta é mais cara também. A USP compensa. MW. Tá, ainda é Profit. 1.400, 1.500 para 220 dólares. Nossa, é Profit pra caralho. Aqui tem quanto ainda. Nossa, 2 mil caralho. É, você tem que tirar, é porque tem muita coisa cara aí, tem que tirar pra não arriscar muito o prejuízo, tá ligado? É aquilo, guys, é o que eu falo. Profitou, tira. A Gabi, como pra ela tem muito dinheiro e ela gosta de arriscar, ela vendeu. Se fosse qualquer outra pessoa, eu falaria, vende, ela tá ligada, né? Não vende nada. Tira Profit é Profit. 1 real de Profit é Profit. Mas como pra ela, ela só gosta de item High Tier, então... E ela tem sorte, né? Valoriza muito. Por que você vai ter item High Tier? Porque valoriza muito. Exatamente. Exatamente. Mas pra quem tem dinheiro pra investir, não tem problema em perder, Gabi. Você sabe disso? Não, mas também não. Nessa questão também, tem nego que não tem, que investe depois do futuro, se dá bem pra caralho. Não, mas eu falo, também não pode tentar, tipo assim, vai pensar, o cara vai querer investir, vai lá e perde o que não tem, entende? Não, mas daí é foda. Exatamente, mas tem gente que faz isso. Aí, tem que cruzar a cabeça, pão. Opa, ali, hashtag. Pouca usada, tá ótima. Nossa, 346, eu li mais cara. Sim. Gabi tem uma casa de inventário aqui, umas 10, cara. Tá louco? Uma casa que onde eu moro é 120 mil, cara. Ele dropou outra. Outra, cara. Ele tá tirando, será que ele tá vendendo? Aquela vez ele só vendia, lembra? É, cai retardado, mano. Ele vende tudo. Olha isso. Eu não entendo, pra que ele não tira nada, velho? Exatamente, mano. Ele não tira. É tanto dinheiro que ele tá abrindo por abrir, tá ligado? Foda-se. Tá muito. Ah, eu dei umas bronca, né? Eu mandei ele deixar algum desses itens. Olha o tanto, velho. Nossa senhora. Quanto que ele depositou, será 10k também? Sei lá, mano. E depois tá bastante. Deixa eu ver aqui o vídeo. Olha, ele deu pra uma fade. No contrato, ainda tô, Manuco. Nossa, essa aí você queria falar pra ele tirar pra você. Depois você faz trade pra ele. Ah, velho. Essa Azugustin não tá vindo, vai. Tá te ultrando. Ah, veio uma. É, eu gosto de fazer. Só esperar um pouquinho pra começar a vir. Deixa eu ver aqui o quanto. Meu dó. Tenta aqui, Rabara. Ele tá dropando tudo. Mas, cara, imagina os contratos que ele tá fazendo. O que é isso? Veio o que? Feio. Adivinha. Não é Emeralda, mas é Phase 4. Não, é Phase 2. Tá diferente. É uma fake Safira? É uma fake Safira, né? Pode aceitar, Manuco. Fake Safira o quê? Não é Safira, não é Safira. É Phase 2. Que Safira, louco. Safira não, é Emeralda. Você também tá indo pra entender. Sim, ela não é Emeralda. Ela é uma fake Emeralda. Cara. Aham. Está de track ainda. Zero, 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 zero. Nossa, veio muito mais caro. Nossa Senhora. Era pra ter vindo 800 reais. Veio 1100. Nossa Senhora. Caralho, eu faço uma obra já. Nossa, eu trabalho muito o item. Deu bom aqui. Ô, pessoal. E falando isso, a Gabi tem uma caixinha na ixinha ali. E tem vários itens baratinhos que ela falou que vai doar depois, né, Gabi? Pra live. Sim, muito. E a Gabi, a Gabi, ela gosta de ficar abrindo caixa na Valve. E a Valve, vocês estão ligados, né? É só dar lixo. Se bem que até na Valve ela tá tendo sorte, que é incrível isso. Gabi, eu acho que jogar na loteria, ela ganha 10 vezes no ano. Opa. Deixa eu ver o que eu tiro. A planeta Tiger Tooth, ela é bem mais cara que isso. Carambitia Autoprante também. Ai, claro. Não comprei, já tirou uma. Ela veio com o Tester. Deu uma faca top no nosso Tiger Tooth, cara. Ah, vai tomar no... É só ir guardar um pouquinho. Ah, não. Vai, vai. Tá tirando. É só esperar um pouquinho, que alguém tirou junto com você. Olha isso aqui. Nossa, ele dropou o Marble Fade, nem fudendo. Passou a luva, veio o que? Veio mais cara também. Veio 2 mil... Cara, ele é 200 dólares e veio 2 mil reais. Sério isso? Uhum. 200 dólares, dólar, 2, 5... Não, era pra ter vindo 1.200 reais, cara. Ela veio 2 mil. Meu amigo. Tá aprofitando horrores. Tem 2k, dá pra brincar. É, pra brincar não. Pra profitar. Exatamente. Tira aqui a rabara, puxa aqui a rabara. Quanto é o contrato que esses itens são aqui? Ai. Tá bom. Morro. Tira. Deu exatamente o que você apostou, não foi? Acho que sim. Essa luva é 350 dólares. Perfeito. Não é, mas ela é 300 pau. Tira. 350, 330 dólares. Vai. Tenta agora, Tiger. Guys, eu vou pausar esse vídeo por aqui e vou iniciar o próximo. Próximo já por aqui. Na verdade vai virar 3 vídeos daqui. Vai ser muito mais pra um vídeo, cara. Tem 2.361. Você vendeu o Tiger Tooth? Vem de... Tá, agora acho que não vai chegar mais nada, né? Por enquanto não. O que que a gente abre aqui? Abre tudo isso aqui, né? Como é que vai indo a saca de novo? É. Se é sorte de tudo, é? Depende. Ah, é questão de sorte, velho. Imagina, uma boa feita. Nossa, eu queria aquela baianeta. Deu bom, Gucci. Deu bom. Passa! Passa, assopra! Quase, mano! Profit, pagou, pagou. É exatamente o que você cai. Caralho, mano. Quase, vem a pedizinha. É uma gut... É uma gut... É uma gut legal de ter no inventário aqui pra trade, hein? Dei 140 dólares também. Vai vir. Vai vir. Até travou a tela. Travou tudo. Sim, é que você tá puxando a glock. Você tá lagando o site. Ai, deu ruim demais. Caralho! Um, pagou uma caixa só. Caralho, o que o GKK tirou ali? Caralho, quantas talão fade esse maluco vai tirar? Mentira. Se pá, ele saiu... Não, ele saiu no Profit. Nossa, ele cortou muito. Ele tá vendendo. Esse que é o pior desse cara, velho. Mano, mentira que ele vendeu a Butterfly Marble Face. Ele vendeu, mano. Ele vendeu a Carambit. Ele vendeu a Carambit. Pelo menos você sabe que a Carambit tá tendo. Dá pra tentar essa Carambit aí, se você quiser. Mas é arriscado. É arriscado pra caramba, mas dá pra tentar nela. O que eu perdi? Você perdeu nada. Agora eu vou abrir 10 mil que nem. Abro 10 mil que nem. Peraí, você ficou com mais 2 mil ou vendeu? Vendi. Eu acho que eu vou abrir 10 esse aqui. O que você acha? Totalmente seu. Totalmente seu, velho. Abra, abra, abra. Abra 5, depois 5. Dá mais e mais. Não, não, não. A Carambit não vai na Carambit. A Carambit é dela. Tá ficando todão. 10 mil reais, filho. Não sai dessa. Verdade. A Carambit é dela. Ah, vale namorar. Vale sim girar. A faixão de ganhar é grande, cara. Se perder... Eu perdi 10. Ux, o Doppler. Ux, o Doppler. Pô, até dado bom. Depende. 1.300... 1.400, mais ou menos. É, perdeu um pouco. Aham. Ah, se o Flip Gamma Doppler e o M9 compensa. Deixa as duas. Sim. Veio. No final, guys, vamos fazer o cálculo da Bitcoin que você tirou. Lembrando que ela estava em um profit muito grande. Ela está arriscando. Então, se ela perder um pouco aí foi porque ela riscou. Mas é aquilo. Hoje o dia foi louco. Bora, mano. Mais uma Tiger Tooth, mano. Uma Doppler, né, Gabi? Eu quero dar uma Hidroponics, assim. É foda que a Hidroponics está fora. Tem que ver no Pigrate se tem alguma lá. Se tiver. Ah, não está mais... Ah, não está mais... Tem 200. Nossa, a Hidroponics se fodeu agora. Vai abrir 5, desce. Mano, uma Classic Fade? Agora não vi, não vai. Não sei. Também não sei. Não. Não deu ruim. É. Tá, não deu tão ruim, não. Perdeu 120. Essa não é de legal. É. Ah, era legal, né? É a live dos burguês. Que isso, cara. Fazendo doido, né? Fire Serpent, porra! Falei, pegou outra. Segunda Fire Serpent. Quatrocentos! Toma, falei, vou fazer uma deideira. Toma, deideira aí. Nunca mais abre essa caixa agora. Só daqui a 10 anos. Duas Fire Serpent já? Não que isso vá fazer diferença no inventário dela, porque ela tem 5 Fire Serpent, mas, porra, é Profit pra caralho. Vai vir em 300 e poucos dólares. Quase 400. Na live está contando aí em 5 segundos. Deve estar chegando agora a Fire Serpent lá, quer ver? Deu spoiler, caralho. Fudeu. Vou abrir 10 essa aqui, vai. Manda rápida. Faca. Toma! Deu bom. Opa, não sei. Deu muito bom. Deu muito bom. Não, deu não. Deu bom. Deu prejuízo. 120. 111, filho. Certeza? Absolutamente certeza. Da absoluta. Fica velha. Falei? Os dois errou. Abre mais. Toma. Imperatriz? Não. Não. Mais ou menos. Cara, olha a faca que ele tirou. De novo. Mano, esqueleto feed. Ele tirou esqueleto feed, Gabi. Nem foderam que ele tirou esqueleto feed. Ah, mano. Nem f... Não, não acredito. Não acredito. Eu vou fazer essa loucura também. Foda-se. É mais fácil no aprimoramento do que no contrato. Ah, é sim. Com certeza. Mano, Gabi. Contrato é muito... Ele deve estar perdendo muito dinheiro pra ganhar isso aí, cara. É essa. Acho de fato que eu tô dando ruim. Não, não, Gabi. Não, não deu bom. Agora deu. Não. Ai. Olha isso. Mano, essa cara no beat feed, não sei, velho. É que o aprimoramento é arriscado, velho. Aceita, aceita a M9. Vai voltar, aceita as duas. O que é a M9? Pera aí. A M9 vem 500 dólares. Não é isso. Vem muito mais caro. A lua vem mais cara. Tudo vem mais cara. É o preço dela mesmo. Outra carambit fade. Ele tá ganhando carambit fade na caixa? Não é possível. Não é possível que ele tá ganhando carambit fade na caixa. Não, filho. Contrato. É contrato? Ele só tá fazendo isso aqui, ó. Não, ele tá abrindo 10 caixas de pás e colocando tudo no contrato. Contrato de 400 isso aqui? Nossa. Vou tirar isso aqui. Tá bom. Profite. Deu bom. Deu bom. Já tira. Vou vir a top. Essa floresta perte vai vir o que, será? É bem desgastada. Nossa. Qualquer coisa que vinha, profite, Gabi. É 100 dólares mais caro. Compensa. Você não sai no prejuízo, tá ligado? É isso aqui, ó. Não, Gabi. Mano, olha quantos que pode vir, Gabi. Olha quantos que pode vir. Eu vou tratar. Não, olha quantos que pode vir. Olha quantos que pode vir. Relaxa. Mano, pode vir Dragon Warrior. E aí? Compensa riscar, hein? Compensa muito riscar. Eu não acho. Deixa eu ripar, ripei, vai. Foi. 500. Caralho. Prejuízo, mas tira isso. Ah, mas é 500. Essa porra é o que? Star Trek Nova de Fábio, que é super raro. Esse daí é super raro. Meu Deus, cara. Tira isso daí. Ele dropou também. Não, não. Não foi eu. Vale uma... Isso daí vale uma grana, cara. Que é difícil demais de achar. Ah, eu vou abrir de novo. Fazer a mesma coisa. O quê? Fazer de novo a mesma coisa. Ai, guys. É que 200 dólares pra ela não é nada pra gente, cara. Meu Deus do céu. Se eu perder 200 dólares, eu deito na cama e fico uma semana chorando, cara. Vim tão que nem eu. Quando eu perco 10, eu já... Já tinha tiltado. 87 dólares, meu quadro simóvel. Sim, o Onyx, hein? Caralho, pode. Toma. Toma. Toma, toma, toma. Tchau. Toma, né? Toma aí, a Flare Champions. Onyx, você tava querendo, mano, tava? Tirou o blazer, ó. Tirou quem? Caso. Na lula, né? Caralho, esse caso. Esse caso também tá tirando muita coisa, mano. Ele tirou na primeira. Não, roça. Uma lula, uma... Sentou, mano. Sentou, sentou, mano. Esse daí deu a noite inteira. Sentou, mano. Muito. Esse sentou, filho. Deixa eu ver essa aqui. Eu vou tentar de novo. Esse sentou. Se eu tivesse recebido, eu pagava, hein, Crowley. Foda que eu nem recebi ainda, cara. O banco tá de troca. Ó, Hipnotic é rara, vale muito. É daquela caixa lá, se tá ligado. Eu vou tirar ela. Essa aqui eu vou ter que tirar. Pariserpente. Profit. Pariserpente. Toma Pariserpente sem desenho. Toma Pariserpente depois de passar pelo Rio de Janeiro, tá ligado? Tira essa porra aqui. Ah, tira essa cara, Gabi. Na moral, é raro pra caralho. Você vai vir o quê, será? Deixa eu ver aqui pra você. Não, cara. Então não vai vir, cara. Não, calma aí. Ela é uns... 2 mil por aí. Ela vai vir... Então tem que ser uns... Well-Warned. Não, fio de testa a gente pode vir. Não vai ter seis dólares. Vendi. Vou abrir a caixa do Fallen. Boa. Daqui a pouco. Primeira pessoa a abrir caixa do Fallen... Primeiro não, mas uma das poucas pessoas a abrir caixa do Fallen num dia... Não, acho que é... É, talvez a primeira pessoa que depois de um dia abre caixa do Fallen. Tá porra! Tá porra, tira isso daí. Não vou de fabricar a StatTrek. Sem dúvida. Só que cada coisa que eu drogo vai... Doideira. É, não sei a mentira. É. Oito dons. Oito dons numa faca, Gabi? Ainda tem os dons? Ainda tem os dons de oito dons numa faca? Ah, tô ligada. Oito dons numa faca? Primeiro ela vai fazer o contrato de psicopata? Não, não faz isso não. Não faz isso não! Contrato de psicopata. Psicopata. 168. Labum. Tum. Meu Deus do céu, mano. Vamos abrir qualquer caixinha. Eu vou abrir... Ai, meu coração. Por quê? Nossa, velho. 300 followers. 400 followers. Eu vou ter infarto aqui. Eu também, velho. Olha só! Meu Deus do céu. Ele é muito cagado. Tira essa blaze. Não, não. Não dá, velho. Não dá. Tira essa blaze, pelo amor de Deus, velho. Tira essa blaze. Mano, eu desisto. Ô, Pano. Mano, Gabi, você pode mandar... Pode mandar mil pra minha conta aí pra mim poder pagar o tratamento cardíaco, velho. Na moral, cara. Não dá, não, velho. Ô, Pano. Eu vou até fechar meus olhos aqui. Deita na cama aqui. Você chora, velho. Fale serpente. Não falta o Andropolta, Fale serpente. Aí os caras falam patrocinado profita. Outra hipnote. Já tira. Os caras falam patrocinado profita. É que eu não conheço a gulia. Opa, toma. Mano, você tá vindo muito Anitide, velho. Fale serpente. Fale serpente. Acabou que você tirou Anitide 500 dólares, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado que eu venho aqui e agora tirou Fale serpente? Fale serpente. Ai. Aí hipnote, quando é pra mim, só 25 dólares. Não tem hipnote, 5 dólares é, pô. Tem uma baratinha, ó. Tem, não. Fale serpente. Quer ver? A mais barata é 40 dólares. Ah, não confundi. É meca indústria. Tá branquinha. Ah, sim. Fale serpente. Ai. Aparecer serpente. Não é. A brada do Fallon. Feeling. Feeling da putin. Não existe essa, isso não, Gabriel. Não existe essa. É sorte. Imagina tirar uma hora, hein. Tô gravando. Tá gravando. Foi. Primeira caixa dessa cabra na minha vida. Beitou, desgraçado. Beitou. Mano, se para ali, velho. Nossa senhora. 50 dou. Já retira. Nova de Fábio. Se para ali, velho. Meu Deus. Ah, e você não tem P90, ó? Na verdade, você tem. Deixa uma para CT e uma para TR. É, você quase recuperou a loucura que você fez. Tem que aceitar as espinas. Bom, como eu sou louca, é... Tira essa Blaze, Gabi. Vamos a Blaze, Gabi. Meu Deus. Não aguenta não. Opa, isso aqui é tortura. Isso aqui é sessão tortura. Não, 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 não. O que é isso aqui? P90 aceita? A Blaze você vendeu. Cara, ela veio muito mais cara. É 100 dólares para 500. Olha, test track. Nova de Fábio. Nossa, isso daí é lindo, cara. Mano, meu sonho. Primeira coisa que eu tive dentro de Cezagonet, você vê que foi uma dessa daí? Sempre tive sonho. Primeiro dinheiro que eu recebi de Cezagonet, eu tirei uma dessa do site. Uma hipnótica. É boa pra caramba, vocês. Só que depois que eu tinha... Agora a gente vem aqui, abre 10. Modo rápido e vem a Percept de novo. 160. É 200. Perdi 100. Nossa, cuidado, Gabi. Por quê? Pegar uma Blaze fora assim é complicada. O quê? Pegar uma Blaze fora assim é complicada. Complicada? Vou jogar mais 180 fora então, hein? Meu Deus. Não, vai vir uma faca de 400. Vai vir uma faca de 400. Não, vai vir duas fãs limitadas. Não, a Cezagonet... Meu Deus do céu. Meu Deus, eu sou muito lastig, quero ver. Guys, ela dropou tanta faca. Ela dropou... Ela dropou tanta faca agora. De hoje é que ela tá jogando dinheiro fora, porque ela vendeu muito profit, cara. Joga pra mim, joga pra mim é melhor. É um lixo aqui. A Gabi tem sorte que no Cezagonet não tem chat, não tem chip, tá ligado? Se não é só hora. Moço, o povo já tá em choque já, velho. Nossa, 50 pessoas na live. Sim, mano. É do nosso, velho. Outra Anittaija, mano. Outra Anittaija. Blaze! Outra Anittaija. Mano, outra Anittaija. Dois Anittaija. Será que dá bom fazer contato com Anittaija? Eu não sei, mano. Eu sei que o HK deve ter forçado uns 50 mil dólares. Não. Ah, olha o tanto de caixa de pau que tá abrindo. É que ele vende, mano. É diferente, ele vende tudo, cara. É louco na cabeça. É pior que a Gabi? Fala pra ele, Gabi. Você não tem ideia. Nem um pouco, relaxa. Eu vim 687. Ai. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Vai vir aqui, agora recuperar aqui. Vai vir aquela Blaze, vai vir aquela Blaze, ó. Gabi, sinceramente a Blaze a gente quer mais. Você já vendeu ela duas vezes, cara. Eu já falo assim, não. Não é pra você, não. Não serve isso pra você. Isso não é pra você, ó. Mano, eu não acredito que o HK vendeu uma Espírito On Pede, cara. Eu tô cheirando a Senegave aqui, vai. 4%. Vai que eu pego. Mais uma pro inventário? Já tem umas 3 ou 4, sabe aí? É, mas... 25 bônus points, Gabi. Droga mais 200 dólares ali agora com os pontos. Eu tô ficando chotado com a Gabi. Você não viu nada, filha. Você não viu nada, filha. Quem sabe eu não boto mais 10 mil, né? Quem sabe. Quem sabe, né? Se eu soubesse, é que eu não posso falar, guys. Porque eu patrocino. Mas tem um outro site aí que ela deposita 10 mil dólares todo dia. Como que vocês acham que o inventário dela tá 500 mil reais, cara? Em uma semana, cara. Guys, uma semana atrás ela tava com 10 reais de inventário, né, Gabi? Ela tinha 16 mil ripô e tava sem nada no inventário. Uma semana atrás, literalmente. Se vocês for no inventário dela, todas as skins dela tá com 3 de banco. Isso aqui que ela montou foi em uma semana. É 10 mil dólares, tá, o Melchiseira. Não é 10 mil reais, não, cara. É dólar, tá. Gabi, vamos fazer as contas? Bora? Só que tem... Tô com quantas páginas de inventário. Não, peraí. Eu já sei quantas que aumentou. Você tava com 3 de 95 mil, lembra? Não, eu tava com 500. Aqui tem guardadinhos adesivos. Ah, é. Não, eu tô falando, mas você tava com... Ah, não. Tinha menos. Então vai, faz as contas aí. Tá, vou fazer as contas. Deixa de parada aí. Vai ser contando com os 10 mil diantes ou não? Não, você que sabe. Então vai. Então sai, ó, vai. Começa aí. 5 mil. 6 mil, 6 mil e 300. 6 mil e 300. Peraí, 3 mil. 2 mil e 200. Calma aí, calma aí, calma aí que eu tô... Calma, mentira, mano. 6 mil e 300 mais 3 mil. Aham. 2 mil e 200. 1 mil e 300. 1 mil e 300. 1 mil e 100. 1 mil e 100. A pessoa vem que ela tá jogando os reais fora, né? 500. Positivo. 1 mil e 200. 2 mil e 300. 2 mil e 300. 1 mil e 300. 1 mil e 300. 4 mil e 400. 2 mil e 400. 3 mil e 500. 1 mil e 500. 1.100 2.200 2.100 2.600 1.400 1.800 1.300 740 500 Vamos colocar R$1.000 só de R$1.000 Deu 42.566 Você depositou quantos? 7.000 Só que você arriscou muito No final, você perdeu 1.500 dólares no final Vamos ver quantos que deu Dólar em real Dólar Quantos foi exatamente que você depositou? 7.000 e quantos? 7.100 e quantos? 40.000 eu depositei Saiu 2.500 no lucro Um pouco mais, na verdade Que tem paterno, corte, essas coisas Saiu 2.500 reais porque Você tá ligado que você arriscou 1.700 dólares Precisa ter saído 10.000 no Profit, né? Sim Mas é aquilo, guys Bora ver no jogo Guys, é aquilo Mesmo ela arriscando, ela saiu no Profit Abrindo que nem Uma louca no final, tá ligado? 40.000 de skin não tapa, tá ligado? Eu garanto que a metade dela vai vender Pra abrir caixa na válvula Não tenho dúvida de nada Peraí, deixa eu sair Entra Saiu de alguém pra Ô Rafael, são dois vídeos gravados Tipo assim Cada vídeo que vai sair no canal Sobre isso daqui Vai ter uma faca sorteada Um vai ser uma Flip Tiger Tooth E o outro uma Flip Doble Que a Gabi tá doando Hoje na live eu vou sortear uma headline pra vocês Agradeço a Gabi E mano, lembrando Quem ficar pedindo coisa pra Gabi Além de ela bokear Que isso daí é chato Eu vou no Discord, hein, cara Ninguém, mano Tipo, ninguém tem que dar nada pra ninguém É assim que funcionam as coisas Ela trabalha pra Tá ligado? Pra comprar as coisas dela Todo mundo tem que trabalhar pra comprar as suas coisas O Betinho agradeceu O Gabi Vamos ver Nossa, é linda demais isso, cara Olha isso É a primeira Yule do CS praticamente, eu acho É a primeira ou segunda aí Eu não sei agora Olha a coisa linda, cara Esse adzinho combinou, velho Sei lá Uma P90 de 400 reais Porque sim Essa daí tá gastada Uma Flip Linda Vamos ver a Mugu Mugu veio feia É, Dente de Tigre Linda esse daí, cara Top, top Mais ou menos Tá bonita, Dente de Tigre Já tem a Luva Vou usar com a Dente de Tigre A Gama Doppler Olha essa Uspa aí que tá subindo de preço Pode Linda, mano Essa Uspa é linda Na moral, velho Olha esse vinho ali Esqueleton Linda pra caramba Casey Harden Não veio Blue Gen A Flip do sorteio De vocês Um do vídeo Que a Gabi vai estar doando A Talon A Gutt Gutt linda também Flip, calada Vê, sem desgaste nenhum Quase, né, Gabi A Gutt Black Laminate Essa daí veio bem cagada Linda veio com o Plot Rara Essa daí Linda a outra do sorteio Uma Golden Essa daí veio bonita Uma Blaze 4,20 Uma Karambit Doppler Só pra falar que pegou Uma Doppler Uma Talon Fade O item mais top Ela pegou 1.100 dólares Do site Isso daí Acho que já Acabou, Gabi Essa daí é Do outro depósito É, isso daí Foi do outro depósito Que ela fez mais cedo Tá, guys Mais cedo Ela colocou 2.300 E saiu com 2.000 e pouco Olha que skin linda Olha que skin linda, cara Na moral, velho Então, vai conquistar Olha que skin linda Obrigado.